O novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República tomou posse hoje. Edinho Silva defende que o governo preste contas à sociedade todos os dias. O novo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, é sociólogo e professor. Ele foi vereador e prefeito de Araraquara, em São Paulo. Em 2010, se elegeu deputado estadual paulista. Durante a cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a Secretaria de Comunicação Social sempre vai respeitar o direito à informação e ao conhecimento. Ela ainda defendeu a liberdade de expressão e de imprensa. Liberdade de expressão e liberdade de imprensa são, sobretudo, o exercício do direito de ter opiniões. do direito de criticar e apoiar, tanto políticas quanto o governo. O direito de ter oposições e o direito de externá-las sem consequências e sem repressão. É liberdade também de ir às ruas, reivindicar direitos ou simplesmente protestar. Em entrevista coletiva à imprensa, o ministro Edinho Silva explicou como será desenvolvido o trabalho na Secretaria de Comunicação Social a partir de agora. A comunicação do governo, ela se dá no cotidiano. E o cotidiano hoje passa pela essa relação com os veículos e passa também, evidentemente, por nós termos uma política mais eficiente para a internet, para as redes sociais, utilizando os novos instrumentos de comunicação. Então, eu, nesse primeiro momento, eu não tenho nenhuma dúvida, não quero, repito, não quero olhar para trás, eu quero olhar para o futuro, eu quero que a gente possa aprimorar a comunicação cotidianamente do governo. Serei um gestor zeloso, extremamente zeloso, para que a gente possa garantir a boa utilização dos recursos públicos, para que a gente possa otimizar a execução orçamentária e, dessa forma, fazer com que os recursos públicos possam chegar ao maior número possível de veículos, respeitando a diversidade etária, a diversidade cultural desse país, respeitando as diversidades regionais, para que a maior parcela possível da população brasileira possa ter acesso aos feitos e às realizações do governo e às campanhas informativas.